Olá turminha mais bonita desse seduca, vamos começar nossa aula de inglês, espero que você esteja com o seu livro, com o seu lápis, com a sua borracha, com a sua caneta favorita que você comprou antes do coronavírus e não usou na escola ainda, brincadeira, sorry, vamos lá. Então gente, hoje a nossa aula vai ser o capítulo 2 ainda, nós estamos terminando ele, nós vamos trabalhar o objetivo, corrigir os exercícios e praticar o listening, ok? Então só uma pequena recapitulada ali antes da gente entrar nos nossos exercícios, can e could, ok? Lembra disso que a gente está falando sobre possibilidades, habilidades, request, permissions, usando o can e o could, ok? É importante você saber isso, quando usar can, quando usar could, não precisa decorar todos esses, mas vocês precisam ter uma ideia de como eles funcionam, ok? Vamos lá? Nós vamos começar pelo homework que eu passei para vocês, tá? Nós vamos começar ali ó, na página, desculpa, página 24, tá gente? Página 24, eu vou corrigir aqui no quadro com vocês as palavras que completam essa, esse texto primeiro, tá? Então, as palavras, elas estão ali na número 3, shopping, getting around, k-attractions, cuisine or art events. Então, a ordem dessas palavras é letra A, k-attraction, ok? k-attraction. Letter B, getting around, letter B, getting around, ok? Letter C, vamos lá para a letra C, arts and events, ok? Art and events. Letter D, shopping, ok? Shoppings, ok? And letter E, cuisine, ok? Fechou aí? Tá a página 25, mas vocês sabem que é a página 21 e 22 que eu vou responder agora com vocês. E agora nós vamos para a página 23, ok? Página 23, aonde nós vamos corrigir a interpretation, ok? Então, presta bastante atenção aqui, por quê? A pergunta tá aqui e a resposta tá aqui. Se você não respondeu dessa forma, tente com que ela fique o mais próximo possível, tá? Em amarelo estão as respostas, em branco estão as perguntas. Tite, eu não respondi exatamente desse jeito. Tudo bem, você respondeu próximo disso, tá tudo certo. Se você respondeu totalmente fora, você precisa apagar e corrigir, tá bom? Two nicknames for San Francisco, the golden city, the city, ok? Então, essas são as respostas. Se eu falar muito rápido, pausa o vídeo e copia, aí você continua o vídeo, ok? The name of two bridges, gold gate and by bridge. Tá? O golden tinha que ser amarelo ali também, tá bom? Golden gate and by bridge. Ok? Essas são as respostas. Two open spaces to enjoy the city views. Dollars Park and Alarmo Square, ok? Dollars Park and Alarmo Square. D, two shopping districts, Union Square and Heights, ok? Two place to dock boats, wharf and pier, ok? Wharf and pier. F, four means or public transportation, bus, subways, streetcar and cable car, ok? A famous local dessert. Gill handling or a hot field sunday, ok? Então, assim, o lugar se chama Gill handling hot food sunday, ok? Então, gente, ah, perdi, professora, você falou muito rápido. Volta aí, copia, os slides também estão disponíveis lá pra vocês na plataforma, tá bom? Agora, essa é bem complexa, ok? Circle the map, the attraction that are mentioning in the gate. Ok, então você vai ter que voltar lá no mapa, tá bom? Aqui e circular todas essas atrações, tá? Todas essas atrações você tem que circular. Embrace there with a hard building, by bridge, first man, wharf, pier 39, Alcatraz, Iceland, Golden Gate Bridge, Chinatown, Mission Dolores Park, Alarmo Square, Union Square, Heidi, a boarding, tá? A boarding. Essas você tem que circular, tá bom? Vamos lá? Answer the following question according to the travel guide, ok? Answer the following questions according to the travel guide. Why it's idea to take at least one week to visit São Francisco? Por que que tem que ter pelo menos uma semana pra visitar o São Francisco? Aqui, gente, que pode ser as respostas que são um pouquinho diferentes, tá bom? Aí não tem tanto problema, tá tudo certo. Vamos lá. Because there's a lot of culture and so many attractions to enjoy. Então não dá pra você ir um dia e visitar todos os lugares. Então eles dizem que você precisa passar mais de uma semana pra que você possa aproveitar tudo, ok? What's a good idea if you are visiting the city for the first time? It's a good idea to plan your trip already. Então a ideia é que você planeje a sua visita antes de você viajar pra que você dê conta de todos os lugares que você tem que ir e tudo que você tem que fazer, ok? Are three prisoners in Alcatraz today? Are there prisoners? No. It's the fat prison today only, ok? Então é uma prisão que tá só pra... sem função, ok? Letter D. Is there a way people can enjoy art without visiting a museum or a gallery? Yes, people can enjoy the city architecture, for example. Então eles têm como ser de uma outra forma. Pode ser as arquiteturas e tudo mais. Why isn't a good idea to drive em São Francisco? Por que que não é uma boa ideia dirigir em São Francisco? Because traffic in the city can be hard and park fear expensive. Então porque o tráfico na cidade, ele pode ser duro, né? Pesado e estacionar pode ser muito caro, ok? Very expensive. Letra F, a última aí dessa página. Why is São Francisco considered a cosmopolitan city? Because you find a lot of diversity there. Então porque você consegue achar cosmopolitan, né? Como se fosse multipolitano. Então você consegue achar muitas coisas lá, tá? Muitos caminhos por lá. Aí, a página 24. Já fiz e já corrigi com vocês, tá? Lembrando do uso do can e do could. E agora eu vou corrigir com vocês o mandatory stop, ok? Rewrite this sentence, use the verb can. Então, a sentença, ela tá aqui escrita sem o uso do verbo can, ok? Então você tem que colocar, reescrever ela usando o can. Ok? It's possible to see seals in a pier, ok? You can see seals in the pier. Ok? É uma forma de você colocar o can. It's okay for me to wait for you. I can wait for you. Ok? Então eu tiro algumas palavras, possible, ok? E coloco outras, ok? You don't need a lot of money to be happy. You can be happy without, seria sem a lot of money, ok? I don't think the library is open now. The library can be closed now, ok? Então a frase é a mesma. A gente só muda um pouquinho. Tá? Na número dois. A número dois era personal answers, ok? É personal answers. Então eu coloquei algumas coisas assim aleatórias. Com certeza a sua resposta vai ser um pouquinho diferente, mas não tem problema. Só pra vocês terem uma ideia de uma resposta pelo menos. Can you visit the moon in my city? Moon, Museu, Oscar Niemeyer, ok? The test can be easily, easy if you, if I study. Ok? O test pode ser mais fácil se eu estudar. With a hundred reais, you can buy a new game. Pensei num jogo de videogame. Será que dá pra comprar com cem reais? Não sei. Não conheço muito dessas coisas. Mas eu coloquei lá, a new game. In a museum, you can see a lot of sculptures. Ok? During this year, you cannot travel as much as you want. Então, nesse ano a gente não pode viajar o tanto que a gente gostaria, certo? Meu inglês pode ser melhor do que agora. Ok? Agora, lá, nessa daqui, tem só um verbo. Tá? Então, vamos lá. Try this new restaurant on Laguna Street. Letter B. Make sure you have enough time to see everything. Don't forget to bring comfortable shoes. Vamos lá. Don't visit the city when it's too hot. Take the subway to save money. F. Go shopping at Union Square. Ok? Então, essas aí são as palavrinhas que vocês têm que usar. Agora, vamos lá para a página 26, onde nós vamos trabalhar o vocabular spot. Ok? Vocabular spot. Go back to the map and read the section and identify the place for the following definitions. Então, agora, tem a definição e você tem que colocar qual que é o lugar. Ok? Então, como se fosse um mini dicionário ali. Vamos lá. Lembrando que as palavras em amarelo são as respostas. Ok? Letra A. Se vocês estiverem achando que eu estou muito rápido, gente, pausa o vídeo, copia com tranquilidade. Tá? Estou tentando explicar bem tranquilo para que a aula flua também. Tem gente que pega mais rápido, tem gente que demora um pouquinho mais. Nessa daí, vocês podem estar pausando o vídeo e fica tudo tranquilo. A very high mountain. It's a peak. Ok? Peak. The administration building of a city. City hall. Ok? City hall. The part of a cost then curves intervals. Bay. Bay. Ok? Bay. The place where deep people are buried. Cemetery. A large body of water surrounded by land. Lake. Ok? A large body of water surrounded by lake. A sports arena. Stadium. Ok? The central of business area of a city. Downtown. Ok? Downtown seria o centro. A gente chama de centro aqui. Seria o downtown. A natural elevator smaller than a mountain. It's a hill. Ok? An open area formed at the meeting of two or more street. A square. Ok? A culture that links over two slides of a river or a bay. It's a bridge. Ok? It's a bridge. Ok. Look to the map below. What city is from? How do you know it? Então, olha lá. Então, agora a gente vai pro listening lab. Tá bom? E a gente vai começar. Vai ter um áudio e tudo mais. Mas vamos lá. Look at the map below. What city is from? How do you know? It's São Francisco. Ok? Não tem outra resposta. Agora, por que? Daí tem vários argumentos. Because of the Golden Gate Park and High Seas, which as shopping district there. Gente, então, responde aí por que que é São Francisco. Tá? Eu quero que vocês acompanhem o que a teacher tá falando. E agora a gente vai escutar o áudio. Como que vai funcionar? Olha só. O áudio tá... Eu vou colocar o áudio. Você escuta o áudio. Você responde. Você pausa o vídeo. Responde. E daí eu já corrijo. Ok? Então, vamos lá. Track 8. Book 2. Listening Lab. Excuse me, ma'am. Eu estou apenas visitando a cidade e acho que estou meio perdido. Você conhece essa área bem? Claro. Eu vivi em essa cidade há 30 anos. Onde você quer ir? Você pode me ajudar a encontrar essa música, por favor? É chamada Amoeba. Você conhece onde é? É claro. Isso é um tipo de prédio. Isso é um tipo de prédio. É realmente não tão longe de onde estamos agora. Isso é bom. Posso só ir para o meu caminho lá? Sim. É fácil. Você vê? Nós estamos no Oak Street. Você vai lá na rua e só turnar a primeira vez, que é a Ashbury. Aí você vai lá na Pai Street e quando você chegar lá na Hight Street, turnar a right. Você vai lá por um pouco, talvez três ou quatro. Você vai encontrar Amíba Records, só passando Trader Street, na sua esquerda. Você não pode perder isso. É lá em frente a grande supermercado, Whole Foods. A store que você está procurando também tem uma grande sign com a sua nome. Isso parece fácil, mas só para garantir que eu não me perdi mais, você pode mostrar isso no mapa, por favor? Claro. Olha, direita, turnar a esquerda, caminando a Asbury até que você chegar lá na Hight Street, então caminando a right lá. Vá direita até que você vai lá na Strader Street e você vai encontrar a história que você está procurando na esquerda. Terrific. Por favor, eu posso ver que há esse grande parque aqui. É o Buena Vista Parque? Eu gostaria de visitar. Oh, isso não é o que você está procurando. O Buena Vista Parque é apenas um parque de blocos de aqui. Você pode ver aqui no mapa? É verdadeiro um parque. Mas o que mais perto da esta música é o Golden Gate Parque. É o nosso maior parque, na verdade. Você deve ter certeza de que você vai ver e você vai ter um tempo de relaxamento. Ok, então agora, respira, pausa o vídeo, faz a questão aí 2, repete o áudio, faz a questão 3, que eu vou corrigir com vocês. Tá bom? Muito bem. Gente, lembrando que é importante vocês pausarem o vídeo pelo seguinte. Vocês não aprendem se vocês só pegarem as correções. Então, pausa o vídeo, faz a questão, não toma muito tempo, você já responde, depois você vai ter que me mandar foto de qualquer jeito. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a man in the conversation is what? O que que esse man, o que que esse homem, né, ele tá procurando nessa conversa? He asking for information, ok? Então, a resposta certa é a número 2 ali. He asking for information, ok? Letter B. What is the tourist looking for? O que que o turista tá procurando, ok? Ele tá procurando a music store, ok? Ele tá procurando a music store. C. To get to his destination, the tourist will what? Just walk, ok? Ele só vai andar porque é muito perto dali de onde ele tá. The resident in this passage, what? Ok? O que que esse menino, ou essa menina, né, parece uma voz de menina mesmo, O que que ela foi, ok? She was polite and very helpful, ok? She was polite and very helpful. What's the name of the park the tourist also want to visit later this day? Então, what's the name of the park the tourist also want to visit? Ele perguntou se era o Buena Vista. Mas, na verdade, ele vai acabar visitando o Golden Gate, ok? Agora, página 28, exercício número 3, ok? Página 28, exercício número 3. Listening again and completed the sentence with the missing words. Então, você vai ouvir de novo e agora você vai completar com as palavras que estão faltando. Vamos lá. Ok. Walk down, ok? As palavras estão aqui. Walking down this street. And just turn your first left. Which in Osberg then go past for a few blocks. Sorry. Go past Page Street. And when you get to the high street, turn right. Go straight ahead, ok? For a few blocks. Maybe there are four. You will find a Moeba record just past Sharked Street. Showered Street. On your left. You can miss. It's right opposite, ok? A big supermarket. Então, essas são as palavrinhas que completam aí. Gente, meus queridos, meus amados. Estão aqui as atividades obrigatórias dessa semana, ok? Vocês vão fazer o Speak Practice 1, 2, 3 and 4. Então, 1, 2, 3 and 4, que está na outra página. Depois vocês vão fazer Writing Practice 1 and 2, tá? Está escrito aqui já, está tudo certinho. E depois vocês vão fazer o Connecting Knowledge, aqui na página 30. Essas são as tarefas que vão compor a nota da semana. Página 30, o Connect Knowledge é 30 e 31, tá? Tem um pedacinho ali na 31. Essas são as tarefas da semana de vocês. Está lá no PES de vocês também, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham uma ótima semana. Que Deus abençoe. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho